Para celebrar a concessão dos 100 mil títulos de mestrado e doutorado, a USP realiza de 7 a 11 de outubro diversas atividades pelos seus campi e unidades. O professor Francisco de Assis Alves Mourão Filho, que é presidente da comissão de pós-graduação da Exalc, fala desse marco histórico e da participação da Exalc nesse processo. A importância da participação da Exalc é muito grande, porque ela é uma das pioneiras, juntamente com outras instituições da Universidade de São Paulo, e inaugurou o ensino de pós-graduação no sistema atual. Além disso, todos os cursos, os programas de pós-graduação abrigados aqui pela escola, têm sido muito bem avaliados pelas instituições de fomento, sendo que, após mais de 45 anos, quase 50 anos, desde o início da pós-graduação na Exalc, nós temos quase 7 mil títulos. Exalc.